A solenidade de abertura foi o marco de início do evento que reúne mais de 160 atividades na cidade universitária e nos campos da UFMS. É a semana da escola de extensão realizada pela primeira vez na universidade. É a primeira vez que a gente consegue reunir esse número de atividades, mas é importante ressaltar que a extensão universitária ela sempre aconteceu. Só que ela acontecia e acontece de uma maneira pontual e até mesmo não concentrada. Então a gente acaba perdendo o foco dessa amplitude. As pessoas vêm aqui para dentro, elas não vêm só aprender coisas ou levar coisas para casa. Elas trazem questionamentos, trazem problemas que podem ser depois transformados em problemas de pesquisa. Enfim, a academia se retroalimenta com atividade de extensão. A semana de extensão servirá como uma vitrine interativa da universidade para a sociedade. Isso porque não será possível apenas ver, mas também participar das atividades que acontecem na UFMS. É um evento importante não só para quem estuda na universidade, mas também para quem está ao redor dela. Esse é um papel dos papéis interessantes da universidade, é mostrar para a comunidade o que está sendo feito e levar para a comunidade as coisas boas que estão dentro da universidade. Essa conexão universidade, comunidade, sociedade é o que faz a universidade forte. Segundo o reitor da UFMS, Marcelo Turini, esta é mais uma forma de continuar a abrir as portas da universidade para a comunidade saber o que acontece dentro dela. Realizar a primeira semana da escola de extensão em 2019, com mais de 160 atividades, concentradas nesse período de uma semana, dando continuidade ao grande espetáculo, à grande festa da ciência que foi realizada em julho, de 21 a 27 de julho, da SBPC aqui na UFMS. A gente mostra realmente que a universidade está de portas abertas, esse diálogo com a sociedade é muito importante. A gente tem que formar cada dia mais os nossos jovens, os nossos profissionais do mercado, para que a gente consiga fazer as entregas para a sociedade.